O que é a atribuição do cargo? O cargo é fiscalização, patrulhamento, policiamento ostensivo, atendimento de socorro às vítimas e acidentes rodoviários, mas de qualquer forma, olha o nome, é Polícia Rodoviária Federal, que tem as atribuições primárias no artigo 144 da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela lei própria da Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal é uma instituição que a única que é de... A gente tem ciclo único de polícia, é o mais próximo da polícia americana que você pode conhecer a Polícia Rodoviária Federal, e ela teve uma evolução qualitativa muito grande. Tanto que era a Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, a NPR, lá em Canavieiras, agora é o NPRF. Então, basicamente, a estrutura... Quem conhece a PRF, pô, eu tô na guerra aí desde 1998, que eu conheço a estrutura da PRF. Eu pensei em estudar para a PRF, nem policiais eram ainda. Era patrulheiro rodoviário federal, porque virou polícia na Constituição de 88, mas só virou polícia na lei em 1998. Tem que ter regulamentação legal. A mesma coisa os policiais penais. Em prática, eles viraram na Constituição, mas enquanto não tiver uma legislação estadual que os ampare, eles são policiais na Constituição, mas olha que esquisito, eles não têm uma legislação própria e específica deles ainda. Muitos estados não têm ainda. Então, isso aí vai sendo criado... A da Polícia Rodoviária foi em 1998. Na época, foram criados 10.137 cargos para a Polícia Rodoviária Federal. Foi estendido, hoje são 13 mil e poucos cargos. Eles estão querendo passar para 17 mil cargos de policial rodoviário federal, mais mil cargos na área específica de várias, igual já tem, inclusive, em outros órgãos, no Departamento Penitenciário Federal e companhia. Então, vamos lá. Melhor do que ninguém, Aprijo. O trabalho e a atribuição aqui é de domínio público, e até porque todo mundo tem que saber, porque é servidor público, qual o tipo de fiscalização, patrulhamento, policiamento ostensivo e atendimento de socorro à vítima e acidente de rodoviários federais? O que um policial rodoviário faz no seu dia a dia? Tá, olha só, Ivandro. A gente tem essa nomenclatura interna, eu diria, né? O ordinário. O que seria o ordinário? É aquele cara que trabalha às 2472 no plantão bonitinho. Ele é lotado em uma superintendência, que são em todos os estados, e também na delegacia. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. O sujeito tá lá em Rondônia. Superintendência de Rondônia, lotado na primeira delegacia. Ele vai ficar lotado lá em Porto Velho. Ah, ele vai ficar na segunda delegacia. Terceira, lá são quatro delegacias, varia de estado pra estado. Esse cara, ele é, a gente coloca assim, ele é um clínico geral. Ele faz de tudo, literalmente. Então, ele no plantão, ele vai atender acidente, ele vai fiscalizar as questões relacionadas a trânsito, ele vai, durante essa fiscalização, se ele se deparar ali com um flagrante, o sujeito tá carregando droga, etc. e tal, ele vai efetuar prisão em flagrante, ele vai, durante esse atendimento, atender usuários que querem, por exemplo, entrar com recurso de multa. Enfim, é uma série de coisas ao longo do plantão. Ele vai tirar a boi da pista, ele vai, por exemplo, auxiliar um órgão, um parceiro. Tem lá, ah, precisa alguém hoje da PRF estar de plantão ir com alguém do Ministério Público do Trabalho lá numa determinada fazenda. E por aí vai. Esse cara faz uma série de coisas e é difícil, né, a gente colocar isso no papel. Dizer, ó, é só isso, o plantão é fácil, é difícil, enfim. É um universo de situações que o policial pode se envolver. Mas, além disso, a gente tem também, dentro da PRF, uma especialização de trabalhos. Então, você vai ter lá, por exemplo, o sujeito que ele faz o curso de motopol, motopoliciamento. Quem tá de fora pensa assim, ah, por que você não anda com a moto, né? Porque você obrigatoriamente tem que ser habilitado a andar com a moto, ou seja, você precisa fazer um curso. É, não é habilitação só, habilitação de moto, não. É habilitação, é um curso de habilitação pra fazer motopol. Exatamente. É isso aí. Então, esses cursos hoje, eles estão centralizados lá na UNIPRF. Então, o sujeito vai lá, ele faz o curso de motopoliciamento, ele faz o curso de batedor, pronto. Aí, ele só vai trabalhar com isso? Não. Ele pode estar lotado na delegacia, fazendo o trabalho ordinário, Evandro, e ser convocado pra algumas missões. Por exemplo, ah, vai ter lá que fazer a escolta de seleções, como aconteceu aí nos grandes eventos, etc e tal. Beleza, ele vai ser convocado, então, pontualmente. Mas, além disso, além do motopol, posso citar aqui o pessoal que trabalha com cachorro, o pessoal que trabalha aqui em grupos especializados de combate ao crime, e por aí vai. Tem uma gama enorme de cursos que a PRF oferta pra galera ir se especializando. Mesmo o do ordinário, Evandro, tem curso, especificamente, pra você fazer autuações específicas. Por exemplo, fiscalização de produto perigoso, fiscalização da NTT, e por aí vai. Tudo isso, tudo isso é ofertado, e tudo isso acaba sendo disputado, eu diria, pelo efetivo. Por quê? Pra cada curso desse, não dá pra fazer pro efetivo todo. Então, eles vão soltando editais, e você vai, conforme ali a pontuação que é exigida, você vai lá fazer o curso ou não vai. E aí